De iluminação e de música foi o lugar mais legal que eu já fui. Era muito louco, era muito louco. Era muito legal. Era animal, e outro fingia que era gay, pegava, nossa, mulherada, ah, vixi, ah. Que linda, maravilhosa, sua bunda é linda, viu, seu seio, deixa eu ver seu seio. Que filha da puta, meu irmão. Eu fazia isso. Embora. Deixa eu ver seu seio, se é silicone. Eu vou contar isso aí. Maravilhoso, cara. Uma vez eu entrei numa roda, tinha umas cinco meninas, entrei na roda assim, mas eu, a floradaça, assim. Nossa, quanta menina linda, se eu fosse hétero, eu pegava cada uma, aí as meninas, ah, e já. Nossa, olha que bobeira. Já fica sortinho. Já sai, já olha. Já assim, ó, queria só ver se ele... É, já dá aquela palpada, né? É, parece que é isso, não é possível que tá acontecendo aquilo. Eu, por exemplo, teve uma vez... Justamente comigo, né? Teve uma vez que eu tava na Ricardo de Jafé, eu entrei na Ricardo de Jafé, tem uma ciclovia na Ricardo de Jafé, que ela abera o rio. Uhum, certo. De boa, tal. Um cara com uma rally, o cara quis passar pela minha esquerda, eu tava aqui, na pista da esquerda, tinha a ciclovia aqui. E o cara quis passar por ali, hein? Aí eu falei, cara, não dá, ele ficou pucinando, acelerando, assim. Cara, eu dei uma passagem pro cara, o cara passou e começou a me xingar. Aí eu parei, aí parou no farol, eu parei do lado dele. Eu falei, ô meu amigo, aqui é a ciclovia. Não dá pra você passar, né, caralho? Aqui é a ciclovia. Ele falou, é, você tem que me dar uma passagem. Ele falou, ô, seu Ricardo, desculpa aí, pô. Aí o cara falou, ô, Ricardo, pô. Você não é o Ricardo? Eu falei, não, eu achei que você era o dono da rua, cara. Tomaram o rio. É, Ricardo de Jafé, é. Boa ideia, hein? Boa ideia. Agora eu vou mandar o Juscelino. É boa essa, hein? É maravilhoso. Eu não sabia, seu Juscelino. Ô, Juscelino. Juscelino o quê? Nossa, eu tô comendo a rua, cara. A rua é tua, filha da puta. Essa é ótima. Maravilhoso, cara.